O grupo foi formado no fim da década de 70. Na coleção, o Avena tem mais de 200 prêmios conquistados em todo o Brasil. Em 1979, venceram o Festival Nacional de Música em Taubaté. E segundo os músicos, esse evento foi um dos principais e que marcou a carreira do grupo. O início da banda foi na escola Trajano Camargo, saiu de dentro do Trajano Camargo. O Avena, por sua vez, oriundo de um grupo de teatro que a gente tinha lá chamado Matraca, Movimento Artístico Trajano Camargo. E como a gente sempre fazia peças musicais, eu fazia os textos, o Joaquim fazia as músicas, acabou ficando a música mais forte, daí surgiu o grupo. E a gente considera a marca do nascimento do grupo, setembro de 1979, quando a gente ganhou o primeiro grande festival nacional de música, que era o Festival Livre da Canção de Taubaté. Então a gente considera o marco do grupo. O primeiro disco veio logo em seguida. Em 1985, eles lançaram o primeiro LP da carreira. O lançamento marcou o início de grandes trabalhos. O festival sempre registrava com um long play, nem era CD na época, não tinha. E daí, assim, era muito difícil gravar. Gravação era uma coisa... Hoje é fácil. Hoje, na sua casa, você consegue fazer uma gravação boa e jogar na internet. Naquele tempo, nem internet tinha, né, em 1979. E de lá pra cá, foram mais um CD, aí em 91, e daí a gente parou. Aí a gente deu uma pausa na banda, mas a gente continuou fazendo música. Depois de 20 anos fora dos palcos, o quarteto vocal, que caracteriza o grupo desde a sua formação, volta a se apresentar. O grupo lança ainda hoje no Teatro Vitória o terceiro CD da carreira. Intitulado Línguas, o novo álbum reúne as várias linguagens e ritmos usados pelo Avena ao longo dos últimos anos e conta com 12 faixas. 11 delas são inéditas de composição dos integrantes da banda. E uma em especial é a regravação da canção Cavalos, música que chegou a ser tema da novela Bicho do Mato. A regravação ainda conta com uma participação especial. Teve essa música como tema da novela Bicho do Mato e cantada pelo Renato Teixeira. Só que na novela eles optaram pela gravação original que a gente tinha feito em 85. E eu tinha guardado essa do Renato. E daí a gente procurou o Renato e pediu pra colocar. Então é a única música que não é inédita, mas é o Renato cantando, né, Renato Teixeira. Todas as músicas do CD são de autoria minha, letra minha e música do Joaquim, com a participação de muitos músicos, músicos maravilhosos, profissionais de todo o Brasil, que já tocaram com todos os grandes nomes da MPB, né. E no show a gente acrescenta, coloca as músicas do CD e algumas músicas que marcaram a nossa carreira pelos shows, pelos festivais, né, no Brasil, fora do Brasil. E também cantamos algumas coisas de compositores que influenciaram a nossa carreira, que a gente curte muito. Com o repertório próprio, o show vai fazer uma abordagem geral das canções que marcaram a carreira do grupo. Uma mistura de MPB tradicional com músicas regionais paulistas, além das novas regravações. Esse novo encontro com os palcos gera muita expectativa entre os músicos. Imagina um filho saindo de casa e o pai e a mãe dão uma bênção para ele seguir o caminho. É mais ou menos o que a gente está sentindo. A gente precisa do público de Limeira abençoando a gente para a gente retomar essa carreira que a gente não interrompeu, mas a gente tinha deixado meio de lado, né. Cada um seguiu sua profissão e agora a gente está se retornando e tentando buscar esse tempo perdido aí. O coração já amanheceu num ritmo acelerado aí, mas é o ritmo que mantém a nossa música, né. Que a gente realmente faz música com o coração, com a alma e como o Joaquim falando, esperando a bênção do povo de Limeira. Então a bênção Limeira vem nos abençoar. E quem sabe faz ao vivo. Como num galope os dedos em trote, passeiam nas cordas do estranho corcel. Das mãos vão saindo em suaves abalos, canções cavalgando serenos cavalos.